E aí, fuleiras! Deixa eu contar um negócio pra vocês, ó É... coloquei numa legenda de uma foto minha, assim, ó Belém, Pará, Brasil Aí eu fui ver os comentários colocaram assim Eita, Nordeste bom E Nordeste, S2 Nordeste coração, Nordeste, Nordeste, Nordeste Eu fiquei, que diabo é isso? Falei, não é possível, gente que tão falando que Belém do Pará é no Nordeste Cara Eu amo o pessoal do Nordeste Pessoal acolhedor, maravilhoso Tudo de bom Nordeste Mas sabe o que eu fico triste? E com raiva Porque vocês que falam mal de Norte e Nordeste Fala que aqui é só gente burra Que só tem índio Que só tem isso, só tem aquilo A gente anda com jacaré, não sei o que, não sei o que Só esses comentáriozinhos ridículos Aí, na hora de comentar, erra O que é Norte e o que é Nordeste Depois a gente que é o burro, né, querida? Não vou nem falar onde tu é, né, amor? Pois a gente fica uma burra, né, querida? Deixa eu dizer um negócio pra vocês aqui, ó Belém do Pará Aprende, fuleira É no Norte, tá? Comedor de açaí Tomador de açaí, sei lá, tanto faz Comedor, tomador Sair com o charque, querida Estômago de açaí Estômago de açaí com o charque, meu amor Sabe onde é a maior feira da América Latina? É onde? Belém do Pará, meu amor Ver o peso Chupa essa manga, fuleira Chupa! Olha aqui, ó Região Centro-Oeste Tá? Aprende Região Sudeste Região Nordeste Tu tá vendo Nordeste? Tá vendo Pará? Belém do Pará aqui no Nordeste? Procura Belém do Pará, meu amor É no Norte Belém do Pará É no Norte, meu amor Norte, ó Pará, meu amor Belém Tá vendo? É no Norte Aprende Antes de falar daqui E também do pessoal do Nordeste Que vocês ficam falando mal também deles Não é pra falar mal de ninguém, não Palhaçadeza Palhaçadeza Ficar falando do Norte e do Nordeste Ficar falando que aqui é só papador de açaí Daí, daí se a gente come Come, ô É só papador de farinha E daí se a gente come farinha Tu não come, não? Tu não come porque tua farinha não dá boa, querida Tua farinha não dá baguda, meu amor Por isso que tu não come Aí fica falando mal daqui Ei, porque beleza Meu amor A gente que mora aqui A gente que sofre com calor E a gente que mora aqui A gente pode falar mal E daí? E daí? A gente mora aqui e a gente pode falar mal Falo mal Se eu quiser eu falo mal Mas você Daí de fora Não fala mal não, meu amor Porque quando chega outubro Pra onde tu vem rezar? Aqui pra Belém de Pará No Sírio Tu vem rezar pra cá Não é? Mas aí depois vem ficar falando mal Porque Belém é isso, Belém é aquilo Não sei o que Aí pra onde tu foi? É lá pra Belém Onde fica Belém? No Nordeste No de vocês, meu amor Nordeste não, amor Aqui é Norte Aprende Fala mal daqui E ainda é burro E falar que é Nordeste Não me interpretem mal Nada contra o pessoal do Nordeste Amo vocês Mas É muito triste, gente A pessoa errar a nossa região Por burrice Porque quem erra é burro, gente Pelo amor de Deus Pra não aprender Não sabe diferenciar Norte de Nordeste Fala que é tudo a mesma coisa Hoje a gente dizia ridículo, hein, meu amor Então antes de você comentar Tá? Fala isso Vai estudar Vai ver de onde eu sou Tá? Belém do Pará Aprende! Tchau 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 Tchau